E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste, de último dia na terra, galera, é aquela série, o começo é de cueca, mas galera, antes de eu começar aqui, gostaria de pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o like e marcar o sininho, beleza galera, vamos entrar aqui, vou mostrar pra vocês o que a Keffer fez, cara, é impressionante como esse jogo tá bugado, cara, esse jogo tá muito bugado, olha isso aqui galera, olha a minha vila, não tem absolutamente nada, nada, o jogo, avacalhou, não quero nem saber de curandeiro, cara, mete, espanca ele aí, olha isso, show de bola, não tem nada aqui, beleza, vamos pegar uma madeira pra gente poder fazer o nosso chão, tem um chão feito aqui, o que eu vou fazer galera, eu vou pegar essas frutinhas aqui, beleza, show de bola, vamos pegar essas frutinhas aqui, vamos ver o que a gente faz aqui, aqui a gente não faz nada, aqui a gente não faz nada, vamos ver a gente consegue fazer um baúzinho, baúzinho só no nível 2, uma lancinha a gente consegue fazer, beleza, show, produzimos, produzimos, não produzimos não, porque a gente precisa de invadir a parada lá, não tem nem mochila, a gente tem galera, nem mochila, vamos subir o nível aqui, a gente vai subindo o nível aqui mesmo, pegando essas paradinhas aqui e a gente vai começar nossa basezinha do zero de novo galera, deixa no comentário quem tá curtindo aí o canal e quem apoia o começo de cueca galera, pra gente montar nossa base do zero aí pra poder ajudar a galera que tá começando agora, entendeu, seguir o espaço a passo de como eu faço, entendeu, porque de certa forma já tem uma certa experiênciazinha, entendeu, isso conta muito a favor, olha isso galera, ó, tem uma armadeirinha aqui, beleza, show, show de bola, eu quero subir o nível aqui galera, mas só tá subindo, ah, agora tá 10 de XP galera, voltou normal, ó, olha isso ó, 10 de XP, não vou matar o zumbi daqui não, hein, pô, antes era 3, ó, gostei, ha ha ha, moleque, aí sim, a que é feira é mista, a que é feira é top, show de bola, beleza, vamos lá galera, vamos lá, vamos pegando a paradinha todinha, eu quero subir logo pro nível 2 pra gente pegar logo um baúzinho ali galera, guardar as paradas no baúzinho, vamos ver a mochila como é que a gente faz a mochila, a gente precisa de mochila galera, a mochila tá no nível 2 também, beleza, então a gente vai subindo aqui rapidão aqui, ó, a gente mata o zumbi que tem ali, a gente também sobe galera, a gente também sobe, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma machadinha aqui, produção de machadinha, beleza, vamos quebrar essas árvores, aqui, essas árvores da ponta aqui, porque é onde a gente vai fazer nossas paradas, entendeu galera, vamos fazer nossas paradas aqui, que a gente vai fazer uma base top galera, vou fazer uma base top junto com vocês, porque eu não sou muito bom nessa parada de layout não hein galera, não sou muito bom não, mas a gente aprende, vamos junto com vocês aí, vocês vão ajudando a gente, a gente vai ajudando vocês e assim vai, beleza, esse tronquinho tá ali, vegetal, pá, beleza, show de bola, vamos lá, eu quero subir logo pro nível 2 aqui, vamos deixar aquele viado lá, não vou matar nada que tem aqui na nossa base galera, vamos deixar tudo aqui ó, pedrinha aqui, beleza, show, escandango não viu a gente né, não viu, então a gente vai de boa aqui ó, subiu de nível, show, vamos fazer um baúzinho, a gente precisa, opa, show, madeira, baú pronto, mochila, mochila, mochila pronta, hortinha galera, hortinha, vamos fazer a horta aqui logo, não sei se vai valer, isso aqui é o que ó, chuveiro, a gente precisa disso aqui ó galera, coletor de água, beleza, mas a gente tem estratégia aqui ó, tá vendo aqui ó, a gente pode pegar 3 de água aqui, beleza, vamos ver se a gente consegue fazer mais um baúzinho galera, a gente consegue fazer mais um baúzinho aqui, show de bola, porque aquele zumbizinho ali vai atrapalhar hein galera, aquele zumbizinho ali vai atrapalhar, vamos botar nosso baúzinho aqui ó, show, tá bonito aí ó, baúzinho aqui, cadê o outro baú que nós fizemos? Ah, não fiz o baú não? Ué? Beleza, vamos lá fazer agora, a gente faz agora rapidinho, outro baúzinho aqui ó, show de bola, beleza, vamos guardar as paradinhas aqui dentro do baú aqui ó, vamos jogar a madeira pra cá, a fruta nós vamos deixar pra gente comer, pedra, pedra pra cá, joga essa parada aqui ó, sementinha aqui galera, essa sementinha aqui dá pra gente poder fazer o nosso, nossa paradinha ali, o que a gente vai fazer aqui galera, joga pra cá, eu joguei a mochila aqui, eu não fiz, cara não fiz a mochila cara, eu pensei que tinha feito a mochila, só desbloqueei ela, então eu preciso de corda, quantas paradinhas? Preciso de corda e aquela paradinha ali ó, corda eu tenho, essa paradinha eu tenho, não dá pra fazer, preciso de mais três, então vamos lá galera, vamos pegar aqui mais três paradinhas dessa daqui, e a gente vai com tudo ali ó, beleza, mais uma aqui, show, rapaz, atenção, pipa, caraca, malandro, eles estão tudo perto da nossa base ali né galera, estão tudo pertinho da nossa base, beleza, vamos pegar esse aqui ó, show, não, quero pegar essa paradinha aqui, que a gente pega e faz nossa mochila agora, vamos fazer a mochila na, colocamos já a mochila galera, vou fazer o seguinte, agora vamos invadir lá a floresta nível 1, com essa machadinha aqui, a gente consegue invadir de boa com aquelas frutinhas ali, e a estratégia é essa, você que tá começando agora, valeu? Quem, quem já tem uma conta há bastante tempo aí, pode começar uma do zero e fechar com o tubarão galera, fechar com o tubarão aí com uma do zero aí, quem sabe a gente vai construindo juntas paradas, beleza? Porque qual vai ser a intenção aqui? É farmar muito itens, farmar de tudo um pouco, pra gente poder levantar, primeiro eu vou fazer a base lateral todinha naquele terreno lá, e depois eu vou vir levantando os muros, entendeu galera? Depois eu vou vir levantando os muros, vamos pegar aqui uma paradinha aqui ó, já vê esse palhaço aqui, já vai sapecar, já vamos sapecar ele aqui ó, vamos lá, aqui é muito fácil galera, é muito fácil mesmo, entendeu? Quebra logo essa árvorezinha aí, beleza, show, isso aí, isso aí ó, top, caiu aqui já na nossa frente aqui, quebra outra aqui, vamos lá galera, vamos lá que a gente, aqui é insanidade mesmo, a gente não tem tempo ruim não, quebramos outra, galera, é o seguinte, quem não sabe disso aqui ó, a estratégia é essa daqui ó, chegou aqui, ficou vermelho, você larga tudo e pressiona no machadinho, olha o que vai fazer ó, show, já arrancamos o cucurucu dele, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui galera, vamos ver o que tem pra gente aqui, nosso inventário aqui, tem uma convidinha aqui, bota pra cá, beleza, opa, show ó, água, água kit médico, beleza, a gente não pode deixar nada pra trás galera, nada pra trás, vamos pegar logo aquele zumbi ali por trás ali galera, vamos pegar aquele zumbi ali por trás ali, porque aqui a gente é carne de pescoço mesmo, ó galera, parou, clicou, fica pressionando que ele vai arrancar o cucurucu, não arrancou o cucurucu, aí o tubarão fica bolado, tem que arrancar o cucurucu pra ficar top, vamos pegar outro aqui galera, junto aqui ó, beleza, show de bola, o começo é de cueca galera, o começo é de cueca, não tem jeito, beleza, ó, vamos ver que ele, ó, botou um paninho aqui pra gente aqui, pega as pedrinhas aqui, show, que aí a gente vai fazer a picareta aqui, pra poder pegar a paradinha lá, vamos pegar esse zumbi aqui que veio pra cima da gente aqui, show de bola, galera, dá pra vocês invadirem essa parada aqui só na mão, entendeu, só que vocês vão perder tempo, né, então, como a gente não quer perder tempo, vamos comer a fruta aqui, ó, show, bota comida aqui sempre aqui em cima, beleza, e a arma aí embaixo, tá, só vocês equiparem ali de boa ali que fica top, valeu, depois eu vou explicar aqui, vou dar uma pausa aqui, aqui, clica na mochila, aqui você bota a arma, aqui você bota a comida, entendeu, bota aqui, que aí é só apertar aqui, não precisa ficar entrando no inventário, tá, essa é uma dica top aí, vamos lá, vamos lá, tomara que a Keper numa próxima atualização, não bugue aqui a minha paradinha do zero junto com vocês, galera, pô, aqui tá difícil, galera, aqui tem um montão aqui, a gente tem que pegar o de lá de cima primeiro, vamos lá, ele viu a gente, os dois viu a gente, não, vamos cair na porradeira aqui, vamos cair na porradeira aqui, já era, subimos de nível aí, galera, show de bola, olha isso, ó, 100 XP, rapaz, tá bonito, caraca, batimos no meio, a machadinha tá nervosa, rapaz, é muito zumbi, galera, é muito zumbi, não tinha zumbis assim não, olha isso, olha isso, beleza, pega o lobo mal, o lobo mal é mais chato, cara, o lobo mal é mais chato ali, show, rapaz, esse aqui era, eu acho que era o, ó, pegamos aqui, show, vamos comer a comida dele aí, ó, pega esse corinho, tudo aqui é útil, galera, tudo é útil no começo do jogo, tá, é muito importante mesmo, pra vocês poderem ir desbloqueando a parada, galera, vai na, a estratégia, eu vou ensinar no próximo vídeo, uma estratégia top de vocês limparem a, o terreno aqui de boa, e depois vocês ficarem só observando, valeu, galera, depois vou explicar no próximo vídeo aí como é que faz, valeu, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, eu sei que a grande maioria aqui já, já joga o jogo, né, galera, já sabe como é que faz, né, beleza, olha isso, ó, vamos comer aqui, ó, vamos comer aqui, ó, rapidão, ó, show, 100% aqui, beleza, pega o pano aqui, show de bola, vamos ver, ó, tem um zumbi aqui, ó, vamos pegar por trás dele aqui, ah, quase que eu não pego, tem que matar logo ele daí, beleza, ó, show, subimos de nível de novo, galera, nível 4 já em junto, que top, hein, galera, top demais, beleza, vamos lá, pega aqui, ó, ah, moleque, arrancamos o curuco dele, vamos pegar o outro aqui, caraca, toma sinistra, hein, galera, toma carne de pescoço mesmo, toma um malvado, show, ó, calma aí, calma aí, filhote, calma aí, vamos, vamos dividir aqui, dividir aqui, o que é isso aqui, o que é isso aqui, é um lobo, é um lobo, vamos comer a comida ali, beleza, show de bola, mas a gente precisa de água, precisa de água não, hein, galera, não precisa de água, caraca, tem mais zumbi aqui, cara, eu pensei que tinha detonado tudo, galera, pensei que tinha detonado todos os zumbis, mas não, beleza, pega aí, ó, três nele já era, show de bola, vamos lá, vamos comer a carne aqui, pega tudo aqui que tem direito, é, galera, tô achando top, caraca, tem outro zumbi ali, galera, vamos detonar, não tá deixando a gente brincar não, hein, ó, aperta aqui, ó, e larga aqui, ele vai detonar, arrancou o curuco bonito ali, show de bola, então vamos lá, galera, vamos lá ver qual vai ser, o que que eu vou fazer aqui, galera, eu preciso criar uma picareta aqui, ó, criei uma picareta aqui, show de bola, pedra tem aqui, madeira, eu vou deixar aqui, eu preciso dessa paradinha aqui, ó, galera, eu preciso dessa paradinha aqui, agora eu vou deixar no automático aqui, vou conversando com vocês, galera, galera, deixa no comentário aí o que vocês acham dessa série aí, infelizmente tô começando do zero, tudo de novo, porque a Kéfer me, pô, me barulhou, galera, eu tô com um canal novo, se você tá assistindo o vídeo até aqui, o canal vai ficar na descrição, dá um apoio lá, valeu, pô, dá um apoio se inscrevendo, se você realmente for acompanhar o canal novo, se inscreve, dá essa moral, beleza, se não for acompanhar o canal novo, só visita, tá, quando der vontade pode visitar, esse barulho fica feliz pra caraca, valeu, conto muito com o apoio de vocês, então vamos lá, vamos esperar ele zerar aqui a floresta toda aqui, e a gente vai brincando na disciplina aí, beleza, opa, tá vindo logo dois, tá vindo um bootzinho aqui, galera, tá vindo um bootzinho aqui, ó, olha isso, sapeca ele, show, já levou de ralo, rapaz, haha, moleque, ó, a arma quebrou, deixa, pera aí, ó, não sai, ó, galera, não sai, esse é um grande erro do jogo, cara, vamos pegar a arma dele aqui, beleza, vamos pegar a machadinha, cadê, pegar a machadinha dele aqui, a picareta aqui tá full, vamos deixar aqui, por enquanto assim, vamos botar no alto aqui, vambora, galera, vambora, entendeu? Então, o começo é de cueca, todo mundo, pô, os começos do vídeo até que foi legalzinho, galera, até que, ó, nível 5 junto, galera, nível 5 junto, vamos subir muito rápido, quando eu conseguir juntar um dinheirinho aqui, galera, ou receber uma doação de alguém aí, eu vou pegar e vou colocar no XP aqui, galera, ou, deixa no comentário que vocês acham, se eu jogo no XP aqui, no reforço, pra subir mais rápido, ou se eu vou sem gemar nada, sem gastar nada no jogo, galera, deixa no comentário o que vocês acham dessa conta aqui, começar ela zerada mesmo, opa, a gente sai, detona esse bicho louco aí, beleza, show de bola, vamos deixando aí rolando a parada aí, e vamos ver o que a gente consegue aí, ó, tem várias paradinhas no chão ali, isso aí, garoto, isso aí, garoto, lutou a madeira? Lutou a madeira, cara, é, a madeira lutou, o que que eu tenho que fazer aqui, hein? Acho que eu vou pegar essa parada aqui de medicamento aqui, vamos botar 100% aqui, vamos dividir aqui, beleza, show de bola, que aí ele vai poder pegar a madeira ali, pedra, e vai farmando bonito ali, que a gente vai ficando sinistro, né, cara? Muito top, voltou com 10 de XP, ficou louco, ficou louco mesmo, antes dela sim, dela 3, né, tinha caído pra 3, devia ser bug, né? Então, galera, vou deixar o vídeo rolando aí, eu espero que vocês tenham gostado, valeu? Deixa o like de vocês, se inscreve no canal, tamo junto, abração, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!